O dia ensolarado está, a chuva já passou Eu abri minha janela sem ter nenhum motivo Aquele quarto que não mudou e tudo que ocultou Eu irei tudo apagar Para sempre, sempre pensando em você A realidade afeta o coração A esperar pra te ver, sempre penso em você Vou seguir em frente com essa recordação Você sorriu, nem se preocupou Se foi, mas me lembrou E os sentimentos que acumulei Na noite abandonei E fingi que eu não era capaz de sentir o calor Eu selei a minha voz Para sempre, sempre pensando em você É assim que nunca vou me esquecer E sem poder te ver Eu sempre penso em você Isso está gravado no meu coração Oh, 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 oh Obrigado.